Quem pensa que o Troller TX4 com câmbio automático perdeu seu DNA off-road raiz, está redondamente enganado. O carro continua uma fera, confira. Olha, o mundo do off-road está em festa. Há dois anos a Troller apresentou em primeira mão, mas bem levezinho, que vinha novidades por aí. E uma novidade que os clientes já estavam pedindo há muito tempo. Dois anos depois ele chegou, ó. É o novo Troller TX4. Por quê? É o que o pessoal esperava, a galera do off-road esperava, que é o Troller com transmissão automática. Transmissão automática de seis velocidades. Agora tem muito mais novidades nesse novo Troller. Começa porque aumenta o nível de emoção. Ângulo de ataque melhorou, aumentou. Ângulo de saída também aumentou. Para que serve tudo isso? Para dar muito mais emoção nas trilhas. Para jogar o que nós, baianos, chamamos de pimenta. O tempero todo especial para quem curte as trilhas. Então, ângulo de ataque está melhor, ângulo de saída está melhor. Mais novidades, tá? Pneus Pirelli Scorpion. O pneu tanto serve para on-road como para off-road. E mais novidades para você. Tem muita coisa. Como, por exemplo, agora, faróis de LED para auxiliar ao trilheiro. Porque ele tem hora para entrar na trilha, mas não tem hora para sair da trilha. Então, agora a Troller colocou uns faróis auxiliares. E com um detalhe, se você passar por uma área muito alagada, ele ainda fica até 30 minutos funcionando. Mesmo se ele estiver submerso. Olha, demorou só dois anos para que a Troller atendesse um desejo dos consumidores. O câmbio automático no Troller TX4. Eu estou ao lado de Demetrio Fleck, que é gerente de marketing da marca. Demetrio, demorou pouco tempo. Por que isso? Porque vocês estavam realmente acelerados? O consumidor pedia, mas parece que o consumidor também ajudou vocês a chegarem nesse resultado final? Exatamente. Na verdade, a gente teve que escutar os clientes no Salão Automóvel 2018. De lá para cá, a gente teve que fazer em tempo recorde de desenvolvimento. A gente, quem estava aqui hoje no evento de imprensa, pode acompanhar. Que não foi simplesmente colocar uma transmissão automática em qualquer veículo. Foi num Troller. Então, ele teve que provar que realmente ele mantinha a sua capacidade off-road e robustez com a conveniência e a versatilidade de um câmbio automático. Eu comecei dizendo aqui, há poucos instantes, que o mundo off-road está em festa. Porque é isso que você falou. Não é só uma transmissão de seis marchas. É mais acessórios e mais coisas para transformar ele ainda muito mais off-road do que ele já era. Exato. A gente pode até fazer um briefing do que o carro tem. Então, vamos começar por dentro. Por dentro, ele tem os novos bancos. O banco de vinil lavável que vocês já conhecem do Troller. Mas ele tem o logotipo TX4 estampado. Costura laranja. A gente está trazendo itens de segurança também, como o ponto de ancoragem Isofix para a cadeirinha de bebê no banco traseiro. O cinto de segurança de três pontos para o passageiro no banco central. Para o Zequinha que senta no meio, vai ter o cinto de segurança de três pontos também. O famoso Zequinha. Além do aviso sonoro e luminoso do cinto de segurança. A gente também tem, por dentro, um detalhe também laranja no painel. Enfim, são detalhes exclusivos que só o TX4 vai ter. Por fora tem muito mais. Aí sim, por fora a gente tem todo um pacote de off-road. São para-choques off-road de aço, 4 milímetros, chapa galvanizada. A gente pode ver aqui na frente, na imagem, que ele tem entrada para macaco high lift. Dos dois lados, na frente e atrás, nos dois para-choques. Temos o ponto de ancoragem também, já preso direto no chassi. A gente tem o snorkel azul exclusivo. A gente tem os estribos exclusivos com corte a laser. O estribo também é funcional. Ele tem ali uns rasgos para não acumular lama, para facilitar a limpeza do pé. E também para ser uma peça mais leve. Enfim, todo esse pacote off-road que o nosso cliente busca. E a gente está entregando isso aqui agora para o cliente. Agora, vocês tiveram o apoio do seu cliente. Que tipo de participação o cliente teve para ajudar vocês a colocarem no mercado esse produto? Então, a gente chamou clientes reais. Troleiros, da Bahia inclusive. Porque esse carro foi desenvolvido em três centros de desenvolvimento. Foi na Bahia. Foi em Camaçari, lógico, no centro de desenvolvimento da Ford. Em Horizonte, no Ceará. E aqui em Tatuí, onde a gente está hoje. Na Bahia, nós chamamos os troleiros. Porque a gente queria provar que realmente o troller automático fosse tão bom. E atendesse as expectativas de todo mundo. Então, eles até assinaram um termo de confidencialidade com a gente. Eles andaram com o carro. Eles deram dicas. Assim como a gente escutou muito cliente também nos nossos eventos. Na Copa Trollers, nos passeios trollers. Então, ele foi um carro desenvolvido com várias mãos. Mas com uma grande participação dos troleiros. Principalmente os da Bahia. Outra coisa interessante é que ele também vai rodar muito bem no on-road. Que é uma das atrações e que pode ser muito bem facilitada por esse câmbio automático. Exato. A gente tem escutado, depois que lançou o carro, que o cliente fala que o carro guarda-vinô Nutella. Não, ele ficou muito raiz. A gente tem um bom carro para rodar na cidade. Mesmo com os pneus mud. Mas um excelente carro off-road. Então, hoje, até a gente brinca. E eu faço isso, porque eu também sou troleiro. Eu levo minha filha durante a semana de segunda a sexta para a escola. No final de semana, eu me jogo na trilha como todo troleiro. Agora, se for falar em trilha, vamos falar um pouquinho sobre todos esses eventos. Até você expôs um pouco para a gente aqui. Mas é um DNA de eventos fora de estrada, né? Como é que está a programação para 2020? Então, 2020, a gente celebra a maioridade da Copa Trolley. A Copa Trolley faz 18 anos esse ano de 2020, ininterruptos. É um momento que a gente tem ali de estar com os nossos clientes que mais criam a imagem da marca, porque eles testam para a gente o carro nas condições mais adversas da competição. Seja nas quatro categorias, na Expedition, na Turismo, na Graduados e na Master. Junto na Copa Trolley, a gente agregou passeio trolley. Então, para aquele cliente que não quer colocar o carro em competição, mas quer curtir com a família, levar a família para o esposo ou o marido, que temos troleiras também, e as crianças, e muitas vezes até o bichinho de estimação, vai no passeio, curte com a gente, passa nos lugares bacanas, natureza, usa todos os atributos off-road do carro. A gente vai ter esse ano muito trilha drive. Trilha drive é um evento de experimentação que nós trazemos, vamos ter em todas as concessionárias do Brasil esse ano, para a gente poder mostrar para o cliente que já tem o trolley, ou dos modelos anteriores, ou mesmo o T4 manual, que o TX4 vai fazer tanto quanto o carro que ele tem hoje, ou até quem sabe melhor. Quer dizer, então em Salvador, nós vamos ter um drive? Vai ter trilha drive em Salvador. A gente ainda está fechando o calendário, mas a ideia é que a gente tem ali até maio, junho. O nosso concessionário já tem o test drive, então já podem experimentar na trilha Bahia, já está disponível o TX4 também, todos os nossos concessionários. Experimentem o carro lá, eu queria ouvir a opinião depois de todo mundo nas redes sociais, comentem com a gente o que acharam, porque essa ideia de carro Nutella não é para nós não, esse carro é muito raiz. Mas é verdade. Agora vocês encerraram a temporada de 2019 num grande evento. Esse festival da trolley reuniu cerca de 200 carros e 600 pessoas. Foi realmente para fechar o ano com chave de ouro. Foi recorde, né? O Trolley Brasil Festival, em novembro, a gente teve que ir para um outro local que nem estava planejado, no Royal Palm Place de Campinas, o maior centro de eventos da América Latina. Foi lá que a gente trouxe o Trolley Brasil Festival, foram 200 carros, todos trolleiros, 600 clientes participando com a gente. Na verdade, essas vagas foram esgotadas em menos de duas horas depois que a gente abriu a inscrição, porque muita gente quer. Porque é um evento, durante dois dias a gente celebra essa paixão pela marca. São atividades para a família, entretenimento, muitos jogos, gastronomia, shows, além das atividades off-road, tanto na Copa Trolley, que a gente tem uma etapa de Copa Trolley nacional, quanto três roteiros de passeios diferentes também. Então foi super legal, esse ano a gente vai ter de novo o Trolley Brasil Festival, lá no final do ano. Fiquem ligados que a gente, quando for divulgar as vagas, a gente avisa todo mundo. Demetro, para a gente encerrar, quais são as expectativas da Trolley com relação ao TX4? Então, a gente tem vendido em média 1.500 carros por ano, né? É um volume de nicho, é um carro de nicho. A gente até fala e até trouxe como exemplo, só que o Jeep Wrangler é um carro referência mundial, talvez no off-road, ele vendeu no Brasil no passado menos de 200 carros, com duas carrocerias, o 3-portes e o 5-portes. A gente vende 1.500 carros e a gente é líder disparado no segmento de off-road. Mas a gente pensa em crescer e vai crescer com o TX4. Primeiro, por dois motivos, olhando para o cliente que já tem o carro, o T4 manual, ele vai experimentar e vai querer trocar e já existia essa demanda, já pedia para a gente. E além disso, a gente quer pegar um pouquinho também de outros segmentos, por exemplo, o segmento onde está lá o serido o Jeep Compass ou a SW4 da Toyota ou mesmo uma picape, que existe uma fatiazinha pequena lá de um cliente que tem o aspiracional off-road. E para esse cliente que a gente quer vender o carro também. Ele não vai competir direto com o Jeep Compass, por exemplo. Longe de mim, a gente achar que vai fazer isso. Mas o cliente que tem uma vertente, foi picado pelo mosquitinho do off-road, a gente agora tem um carro para ele também com automático. Mas é isso aí, se você curte realmente trilha de verdade, o TX4 vai te empolgar, viu garoto? E aí